Podcast do canal do Joel, com papai Joel e Andri Santos. Fala galera, fala papai. Mais um dia aqui, pós-feriado, bom dia. Mais um podcast e nós queremos saber, Joel, o que está acontecendo com o Botafogo, hein? O rei dos empates. Primeiro que a gente queria saber qual seria um bom nome para assumir o clube nesta situação. Eu quero dar bom dia, depois de um feriado, um feriado que incomoda a todos, mas Deus é maior do que tudo. O Andri, tanto o Botafogo como o Vasco, eles já vêm num momento muito chato, muito difícil, os times ainda não se encontraram, mas anda mexendo muito, cara. E eu sou daquele velho ditado, arroz que muito mexe fica com papa. E bolo que muito mexe fica com o quê? Solado. E futebol é a mesma coisa. Eu fiquei surpreso do Botafogo tirar o rapaz do Lazzarone, porque o Bruno era um rapaz que conhece o clube, já está lá há bastante tempo, é promissor, tem boas ideias, e tiveram o mínimo de paciência com ele, cara. Como é que tu manda um profissional embora, que conhece o clube, até para ajudar o próximo treinador, embora de uma hora para outra, onde ele foi colocado num momento de emergência? Então essa emergência para o Botafogo está custando caro. Depois da saída do Paulo Autuori, o Botafogo já está trocando de dois ou três treinadores. Isso não é bom. É chato, é desagradável. Na minha opinião, o Botafogo, para começar a consertar, ele vai ter que achar o técnico experiente. Hoje, um técnico que não conhece o clube tem que ser experiente. Por quê? Ele vai chegar já num momento de bombardeio. Então um clube que está na zona de rebaixamento, um clube que está aí lutando, lutando desesperadamente para classificar na Copa do Brasil, o momento é difícil. Eu acho que as pessoas que dirigem o Botafogo têm que ter calma, paciência, e o mais importante, um equilíbrio emocional muito grande. Mas, diz aí, você diria um nome para assumir o clube nessa situação? Não, 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 porque aí eu ia ficar marcado. Porque, André, no momento que você divulga o nome, existem vários no mercado. É só ele procurar com o clube que ele vai encontrar. Por que eu estou falando isso? Porque ele tinha que ter uma pessoa que estaria no clube para ajudar o treinador. Então, só um treinador experiente que vai ter equilíbrio emocional para conduzir o barco. Se vai trazer um rapaz que não tem nenhum processo com o clube, inexperiente para dirigir o Botafogo, é difícil. O torcedor do Botafogo é muito grande e exigente. O clube é muito forte. E cair nesse momento para a segunda divisão, não seria bom para o Botafogo, que ia perder, acima de tudo, a sua credibilidade dentro do campeonato brasileiro. Joel, e se a gente falasse aqui em César Farias, técnico da seleção da Bolívia? Para onde? Para o Botafogo? Sim. Porra, meu irmão, eu nunca ouvi falar desse cara, porra. Bolívia? Bolívia não foi essa que jogou agora há pouco tempo com o Brasil? Jogou. Porra, o time era muito ruim, cara. É porque, assim, eu só estou te falando isso, que a imprensa disse que o assunto já está encaminhado, entendeu? Então, só por isso que eu estou aqui nesse assunto. Olha, veja bem, agora é moda trazer técnicos estrangeiros. Todo mundo está trazendo um. Todo mundo está trazendo um agora. Vou dizer o seguinte, hein? Eu não conheço esse cara, nunca vi treinador da Bolívia para treinar o Botafogo. Porra, eu acho um momento de desespero muito grande, cara. Eu acho que o Botafogo tem que parar para pensar. Não sei. Porra, treinador da Bolívia, cara. Porra, então os treinadores da Bolívia estão melhores do que os treinadores brasileiros? Porra, cara. Mas espera aí, calma aí, vamos lá. Está demais, está demais, está demais. Eu já estou começando a ficar sufocado com esse negócio. A gente sabe disso. Quem te acompanha aqui sabe bem as suas opiniões. Joel, no seu tempo de técnico, com relação à parte financeira do clube, ele vem sofrendo na parte financeira. Já acontecia isso quando você treinou o Botafogo? Olha, a maioria dos clubes que eu trabalhei eu tive problemas financeiros. Todos os clubes me pagaram. Mas eu tive que, em todos eles, aqui do Rio de Janeiro, todos os clubes tiveram problemas financeiros. E eu tive que receber depois, com conversa, com bate-papo. Até agora, há pouco tempo, alguém aí, o maldoso da vida, o maldoso não, o inimigo, ficou dizendo que o Botafogo estava me devendo, não sei quanto. Mentira, bom que a torcida falou logo isso. É mentira, entendeu? É pessoa querendo fazer onda com o meu nome, querendo tirar proveito da minha amizade que eu tenho dentro do Botafogo. Eu não tenho nada que receber do Botafogo. O Botafogo me pagou praticamente tudo. Entendeu? Então, porra, vai para lá, porra. Não vem para cima de mim, não. Me deixa, me larga, me descola. Porra, os caras só falam do meu nome. Primeiro disseram que eu renunciei ao Vasco. Depois disseram que eu renunciei ao Botafogo. Eu não fui contactado pelo Vasco, não fui contactado pelo Botafogo. São clubes que eu gosto, que eu admiro. E se eu fosse contactado, eu teria muita honra de aceitar um convite. Agora, pelo amor de Deus, cara, eu também não estou dando cavadinha, não, tá? Porque a pessoa fala, ah, está dando cavadinha. Eu não dou cavadinha em porra nenhuma a mais. Entendeu? Eu não preciso de dar cavadinha em lugar nenhum. Porra, fica esses caras aí fazendo onda com o meu nome. Eu ando estressado com isso, André. Ando estressado, muito estressado. Eu vou começar a botar para fora. Coloca para fora tudo aqui no canal. Joel, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui rapidamente, fica à vontade para agradecer aí, porque, gente, tem chegado inúmeras mensagens. Pessoal aí da rede social, agradeço aí. Está chegando inúmeras mensagens com relação ao Botafogo. Papai, volta para o fogão. Papai, treina a gente e tal. Então, se quiser agradecer aí a galera aí. Eu tenho que agradecer mesmo, até porque eu fui a alguns eventos, se não, semana passada. E o que tinha de um botafoguês era uma enormidade. O Botafogo sempre me recebeu muito bem. Às vezes que eu estive lá, fomos bem-sucedidos. Fizemos muitas campanhas, fomos treinadores em competições que parecíamos que não íamos conquistar. A última, em 2010, eu entrei num momento difícil do Botafogo, depois de ter perdido para o Vasco de 6x1 e Marechal Hermes. E nós entramos e revivemos o campeonato e ganhamos a Taça Guarabara, ganhamos a Taça Rio e fomos campeões. Ganhamos logo de testa. Então, eu quero dar um abraço à torcida do Botafogo, do glorioso. E desejo muita sorte, que dê tudo bem. Eu estou acompanhando, estou de fora, mas estou acompanhando como acompanho os outros clubes que eu fui campeão. Então, torcedor do Botafogo, tenha fé, vamos lá, que o Botafogo vai sair dessa encruzilhada. Agora, falando até que você está acompanhando e tal, daqui a pouquinho, nós teremos um jogo de logo mais que o Botafogo enfrenta o Cuiabá. Precisa vencer por dois gols de diferença para avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Joel, qual é a sua expectativa para essa partida? Eu confio no Botafogo. Não sei da equipe, que ainda vai ser colocado em campo. Mas é um time, o Botafogo é um time que precisa achar seu equilíbrio. Eu não acho um time tão ruim assim, não. Ele tem um bom goleiro, ele tem uma zaga razoável para boa. O zagueiro central é bom jogador, apesar de ser baixo, mas ele é bom jogador. Tem dois atacantes jovens que precisa. Eu não sei, eu acho o seguinte, o Botafogo não tem que pensar em fazer dois gols, tem que fazer o primeiro. Se fizer o primeiro, o segundo vem automaticamente. Não é um jogo difícil, o campo deve ser um campo bom para jogar. E o Botafogo é Botafogo, né, cara? Porque quando eu falo de Botafogo, eu penso em Nilton Santos, eu penso em Garrincha, eu penso em Didi, eu penso em Gerto, eu penso em Carlos Roberto, eu sou o Rio Grande, Leônidas, eu penso em Manga, eu penso assim, cara. Eu não penso pequeno, cara. Eu penso. Eu acompanho o Botafogo, cara. Eu acompanho o Botafogo da época do Botafogo. Eu nem quero falar do Garrincha, que aí era demais, entendeu? Mas no tempo de Botafogo, quando o Botafogo ia para o Maracanã jogar contra o Santos, eu era pau a pau, meu amigo, era lá e cá. Então eu penso grande, o Botafogo é grande, continua grande, e a torcida é uma torcida boa, porque quando o Botafogo sabe, ela comparece. Tá certo. Joel, quer arriscar um placar aí para o jogo de daqui a pouco? Para a gente finalizar aqui. Olha, eu espero que o Botafogo faça um gol e vai para os pênaltis, chega e ganha nos pênaltis. Não vou chegar lá, vai ganhar de 2 a 0, porra. Vai estar difícil fazer o primeiro, porra. Agora, fazendo o primeiro, o segundo vem com naturalidade. Agora, se não fizer, vamos levar para os pênaltis, que a gente vai ganhando os pênaltis. Boa sorte para o Botafogo logo mais. É isso aí. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal do Joel, ative o sininho de notificações. Deixa o quê, papai? O seu? Deixa o meu like, deixa que vocês venham conectados com a gente, torcendo junto. Vamos sofrer juntos, cara. Vamos sofrer, mas sofrimento é bom para a gente ganhar o jogo. Vamos lá. Eu quero dizer também para a torcida do Botafogo que ela vem com quem? Vem com a gente. Vem com a gente.